Partida de Grave, o melhor do extremo sul da Bahia Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-malo escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Fez a rapaz de vinho, ficou mal intencionada Foi pro banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, eu tô nem vendo Nem pode crer, você merece um prêmio E tá roxeda, eu tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo Partida de Grave Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-malo escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Fez a rapaz de vinho, ficou mal intencionada Foi pro banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, eu tô nem vendo Nem pode crer, você merece um prêmio E tá roxeda, eu tô nem vendo Nem pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo Oh, 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 oh É vagabundo Legenda por Sônia Ruberti